No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no price action do Bitcoin em vários tempos gráficos. Vamos olhar também aqui o Ethereum em relação ao dólar, o Ethereum em relação ao Bitcoin e também as principais altcoins aqui, BNB, ADA, Cardano e Litecoin. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos começar aqui então no gráfico diário do Bitcoin. E antes de mais nada, peço desculpas para vocês aí para os últimos vídeos, porque os últimos dois vídeos ficou com som complicado, deu vários problemas técnicos. Eu mudei para uma nova casa aqui, eu estava na sala, a sala era muito grande, estava uma reverberação ali muito grande e atrapalhou o som de novo. Mas agora estou em um lugar aqui que é princípio, uma região da casa que está tranquilo, então acho que vou conseguir gravar os vídeos daqui pelas próximas duas semanas, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui o price action do Bitcoin no diário primeiro. O que eu estou acompanhando aqui agora é essas médias aqui primeiro, médias exponenciais de 50 períodos aqui e de 20 períodos, tá? Que seria importante o Bitcoin ficar acima. Como a gente pode ver aqui agora, o Bitcoin está acima da média móvel exponencial de 50 períodos, que é essa linha laranja vermelha aqui, então que está aqui agora em 55.682 dólares. Essa aqui é uma média bem importante que eu aconselho que vocês acompanharem aí também no gráfico de vocês. O Bitcoin, quando tem um suporte aqui nela, geralmente o Bitcoin tem um suporte muito bom nela, né? Na história dele aqui. Aqui tem um suporte bacana, né? Aqui ela quase buscou também nessa região aqui. E se você for mais para baixo aqui também, o Bitcoin teve um suporte bacana também nessa média aqui, ó. Então, é uma média que eu estou acompanhando, para mim faz bastante sentido. O indicador que eu uso aqui, pessoal, para ver essas médias aqui, ó, do Trade View, tá? Conselho para vocês usarem, que é um indicador muito útil para mim aqui. É esse aqui, ó, SMA, tá? By QGS, tá? É um indicador que vocês podem usar várias médias móveis diferentes aqui, como média ponderada aqui por, né? Enfim, tem médias exponenciais, médias simples, né? Então, são as principais médias aqui que vocês usarem, tá? E vocês podem configurar aqui qual que é o período que vocês querem, também configurar a cor, etc. Então, fica bem bacana, né? Eu sei que o Trade View tem limite, quantidade de médias aí. Esse é um indicador que eu uso bastante para poder encontrar regiões aqui, médias que vão me dar suporte, né? Ou resistência para o preço, tá bom? Então, eu gostaria de vocês usarem esse indicador aqui, tá? Então, essa média que eu estou acompanhando para o Bitcoin aqui agora, isso é importante ficar acima, né, pessoal? E também estou acompanhando essa linha aqui no diário, né? Essa linha rosa. E o Bitcoin rompeu para baixo, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Bitcoin rompeu essa linha rosa para baixo. Ele desrompeu ontem, né? Ontem extingiu a marca lá dos 57 mil, quase 858 mil dólares. Aqui, te dá uma olhadinha. O Bitcoin extingiu aqui, foi 58 mil dólares o Bitcoin bateu ontem, né? A máxima. E já desrompeu para baixo. Então, ele está aqui numa fase de acumulação complicada. Eu não estou nem operando o Bitcoin nesse momento, tá? Porque está bem nebuloso aqui. Vou esperar um rompimento bem mais forte, confiável, né? E como ele rompeu para baixo ontem, vou mostrar aqui um pouquinho no gráfico aqui de 4 horas. Ele rompeu para baixo ontem, não quis shortar, inclusive foi um horário ruim. Então, até que foi bom que eu não shortei, porque ele simplesmente já voltou, né? Desrompeu o padrão lá. Então, fez um fake out, né? Dizendo assim. Então, pessoal, o que é importante que agora, né? Como você viu o vídeo ontem, é ficar acima aqui da região dos 53 mil dólares, tá? Não romper esse fundo dos 53 mil dólares, tá? Esse aqui eu estou cuidando aqui agora. E a gente tem também essa linha aqui, essa linha de tendência aqui também, que é a última linha de tendência que eu tenho aqui, tá? Nessa subida do preço, ó. A gente bateu três vezes também, uma, duas e três aqui. A gente fica acima dessa região, tá? Pode ser que esse fundo aqui do Bitcoin, né? A região dos 53 mil e duzentos dólares, mais ou menos, pode ser que aqui vire uma boa compra, uma boa entrada para o preço. A gente poderia, inclusive, fazer um fundo duplo aqui, né? Um fundo triplo, digamos assim. E depois voltar a subir. O Bitcoin é mais adiante que testar essa linha, tá? Então, isso que eu estou de olho aqui também, certo? Só que se ele romper essa linha para baixo, pessoal, a gente pode fazer aqui, né? Que nem eu falei com vocês, esse ombro, cabeça e ombro, que eu estou aqui sempre de olho, né? Porque se a gente começar a buscar aqui a região dos 50 mil dólares, daí a coisa pode ficar feia para o preço, né? Esse foi o recado que eu quis dizer ontem para vocês, tá bom? Aqui no gráfico semanal, pessoal, que eu estou acompanhando aqui agora para o preço do Bitcoin, tá? A gente está em uma fase de consolidação, que claramente dá para ver aqui, né? Então, assim, nesse momento aqui, pessoal, se a gente olhar no gráfico semanal, estou aqui no gráfico da BLX, dá para ver aqui que o Bitcoin a gente está formando aqui esse triângulo aqui, né? Ascendente, tá? Então, dificuldade de romper essa região aqui, mais ou menos 61 mil dólares, né? A gente rompeu, desrompeu, enfim. Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora para o preço do Bitcoin, tá? Então, se a gente romper aqui essa região lá de 50 mil para baixo, pessoal, a coisa pode ficar feia, né? A gente pode formar aquele oco junto com esse triângulo também, buscar um alvo aqui, né? Alvos na região dos 41 mil dólares, né? Até eu ver esse alvo desse padrão aqui, ver o que seria o alvo, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó, pessoal, tá? Então, a gente poderia buscar, dependendo onde romper, né? A gente poderia buscar aqui a casa dos 35, 36 mil dólares. Eu acho um pouco provável. Se a gente romper para baixo da região lá dos 47, para mim, a gente vai buscar os 42, 43 mil dólares, tá? Eu acho que essa é a minha expectativa, caso um rompimento aí de cenário mais bearish, tá bom? Então, isso que eu estou acompanhando, a gente rompendo isso aqui para cima, pessoal, esse padrão aqui para cima seria, então, a gente rompendo os 61 mil dólares aqui de novo, a gente pode buscar, né? Rompendo também esse topo aqui de 65, a gente vai buscar a casa dos 77, 78 mil dólares, tá? Vai depender onde vai romper aqui, vai ser mais ou menos essa mesma faixa. Mas eu estou com alvo aqui na região dos 68 mil dólares para o preço do Bitcoin, tá? Se a gente romper ali os 65, né? A partir dos 62 para cima ali, pessoal, daí eu acredito que o Bitcoin vai buscar uma nova máxima histórica, tá? Eu acho que vai ser bem difícil de botar nos 65 e voltar a cair, eu acho que isso não vai acontecer, tá bom? Então, para mim, entrar no long ali é uma região acima de 61 mil dólares ali, é bem interessante, eu acho que vai ser, o preço vai tomar rumo a partir dessa região ali, tá? Vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas. Aqui, ó. Então, por que está complicado operar o Bitcoin agora, né? Porque ele rompeu para baixo aqui, né, pessoal? Quem fez um short aqui, né? Acredito que aproveitou muito pouco, ele foi testar a região aqui de 53, né? Mais 53 mil e 500, mas felizmente que não chegou nem próximo aqui da região dos 53 mil dólares, né? Então, está complicado shortar o Bitcoin no bull market aqui agora, para mim tem que ser um rompimento muito forte, né? Rompendo a região dos 50 mil dólares aí, que pode entrar no short esperando o Bitcoin buscar a região lá dos 42 mil, tá? Agora, nesse momento aqui, pessoal, ele está aqui, ó, voltou para dentro do padrão, está essa cunhazinha aqui, que é um padrão mais bearish, né? E eu vou observar, né? Eu vou observar nesse momento aqui, tem algumas... Ele foi rejeitado nesse canal também que o Bitcoin está fazendo, tá? Esse canalzinho foi rejeitado. Eu vou observar aqui um tempinho, pessoal, vou atualizar vocês aqui nos grupos, tá? Participe também no grupo do Telegram, vou deixar o link para vocês aqui também, tá? Estão 7.830 pessoas aqui no grupo, tá? Então, tem bastante gente colocando ideias de altcoins aqui em tempo real ali, que eles estão fazendo, né? As altcoins, botando algumas análises também, é bem bacana, muita gente cooperando aqui, botando ideias, tá bom? Agora, nesse momento aqui, eu vou observar mais o gráfico do Bitcoin, tá? Essa linha aqui é importante também, laranja, ó. Eu estou acompanhando aqui agora. Eu alterei essa linha para cá, né? Então, você pode até ajustar um pouquinho mais. É, acho que está boa essa linha aqui. Então, essa região aqui, para mim, seria importante o Bitcoin romper, a região de 58.600, né? Mas a gente tem essa cunhazinha também, aqui para cima, pessoal, a região de 60.000. Então, tem resistência mais para cima também, né? A região aqui dos 60.500, ó. Então, para mim, 61.000 para cima, a gente vai poder ver o Bitcoin buscar lá, buscar uma nova máxima histórica, tá? Então, a gente romper essas regiões aqui, ó. Tem bastante turbulência. A gente vai poder ver o preço aqui, buscar uma nova máxima. A gente pode até testar o 65, ter um pouco, uma rejeição ali, mas eu acredito que o Bitcoin em algum momento vai romper, tá? Se ele conseguir romper a região dos 61.000 dólares, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu tenho para vocês, pessoal, do price action do Bitcoin, tá? Não vou ficar aqui, senão o vídeo fica muito longo. Amanhã, se eu for fazer, se eu for fazer, do movimento que o Bitcoin fazer aqui, eu posso fazer uma análise um pouco mais completa aqui, mostrar para vocês algumas regiões do VPVR, tá bom? Só comentários aqui em relação à análise de sentimento, pessoal, porque eu acho que o pessoal sempre pede bastante. Aqui, a gente pode ver que o long chart ratio aqui, ele não está muito baixo, né? Não está muito alto também, não está muito baixo. Está na região que diria neutra para bearish, na verdade, tá? Então, eu considero que está bastante alto ainda. E aqui, o open interest também está bem alto, na minha opinião, tá? Então, apesar de ter liquidado bastante longs aqui, eu acho que a gente já está bem alto, o pessoal está acreditando que o preço vai subir, tá bom? Então, isso aqui é um sinal um pouco ruim, né? A gente pode ver o preço ainda corrigindo um pouquinho mais, mas acredito que a gente não está também extremamente bearish aqui. Isso aqui, se estivesse muito alto aqui com uma região do 3.7, aqui mais ou menos, quando a gente rompeu aqui, essa, vou mostrar para vocês aqui, quando a gente fez esse dump aqui do preço, a gente estava na região dos 3.7, 3.8, né? Então, isso aqui era muito alto, né? Isso aqui que, pessoal, é bom ficar atento, quando a gente tem muita gente entrando em long aqui, pessoal, tá? É o momento que você não deve entrar. Então, eu estou usando aqui na análise de sentimento só para analisar mais esses dois indicadores, o open interest e o long short ratio, porque pode mostrar aqui regiões para você não entrar aqui em uma posição de long ou short, tá? Agora, no bull market, para posições de long, você tem que ficar atento se vale realmente a pena entrar aqui, tá bom? Nesse momento aqui, a gente está na região neutra, bearish, na minha opinião, tá? Mas eu acho que o Bitcoin vai ficar consolidando um tempinho mais aqui, tá? O indicador de Fiat and Grid Index, a gente está em Grid aqui ainda, deixa eu dar até um update, porque eu não sei se atualizou aqui o indicador para mim. Tá, está indo aqui em 68, em Grid, em ganância. Tá, pessoal? Vamos olhar aqui, então, o Ethereum, rapidamente, o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, porque o Ethereum fez aqui essa pivô de alta, ele estava formando aqui esse ombro, cabeçombo, né? Mas a gente fez um pivôzinho de alta aqui e formou esse triângulo aqui ascendente, né? Parece o que está acontecendo com o Bitcoin aqui agora, então, formando esse triângulo ascendente, então, mudar essa cor para ficar um pouco mais fácil de ver, um pouquinho difícil aqui, né? Vou botar essa cor amarela aqui. Então, o Ethereum aqui rompeu esse triângulo ascendente aqui para cima, então, o que é o que a gente está esperando fazer que aconteça com o Bitcoin? Ele rompeu o transcendente, rompeu o topo anterior e foi rejeitado aqui no final desse canal, tá? Nesse canalzinho aqui nessa região que mais ou menos foi rejeitado. Se a gente pegar aqui o gráfico até de 4 horas, vamos olhar aqui o RSI também. Não está tendo uma região até de uma região muito alta do RSI, tá? Mas, enfim, foi rejeitado aqui nesse canal. Agora, pessoal, o que eu olharia aqui para o Ethereum, tá? Ele já até retestou, está quase retestando esse topo anterior, tá, pessoal? Eu acho que seria uma região interessante ficar de olho para o Ethereum que é essa região dos 3.900, 4.000 dólares que eu acho que ele pode retestar e vai depender do que vai acontecer com o preço do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin começar a perder força, a gente pode retestar aqui essa região do canal aqui na região dos 4.000 dólares é o que eu ficaria de olho para o preço do Ethereum em relação ao dólar, tá bom? Então, amanhã eu faço uma análise mais completa do Ethereum aqui, focar um pouco mais no Ethereum, porque eu acho que o Ethereum está bastante bullish. o que eu estou acompanhando aqui é o Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal, porque eu tirei um pouco de lucro e botei, né, lucro do Bitcoin e botei, do Ethereum, desculpa, e botei em Bitcoin, né, infelizmente aqui para mim, para mim aqui no caso, voltou a subir, né, o Ethereum, ele subiu aqui agora, tá, mas enfim, já te fez um lucro bom, né, um lucro bom com o Ethereum, então consegui acumular mais Bitcoin, que esse é o meu objetivo final sempre, tá? E agora aqui, ó, uma região importante para quem está segurando o Ethereum aqui ainda, né, segurando mais o Ethereum, que não vai tirar lucro nesse momento, é a região aqui do 0.084, tá, então 8.4% do valor do Bitcoin, tá bom? Então essa é a região que vai ser interessante, isso pode levar aí o, digamos que o Bitcoin ficando na casa dos 55 mil dólares, né, levaria o preço na casa ali dos 4.800 dólares, mais ou menos, tá? Fiz um cálculo rápido aqui de cabeça, tem que fazer aí, mas essa é a região que é interessante que tirar um lucro também, tá, porque acho que o Ethereum vai subir bastante em relação ao Bitcoin, tá, pessoal? Mas eu acho que ele vai ter essas regiões de resistência aqui forte, que ele pode consolidar, cair, enfim, eu acho que ele vai continuar subindo, 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 sem parar, ele vai ter umas regiões aqui de resistência, enfim, que ele vai consolidar o preço, acumular um pouquinho, então é a região que eu gosto de tirar um pouquinho de lucro, né, enfim, tá, mas estou ainda com uma, obviamente com minha carteira com bastante Ethereum também, então está tranquilo, só mostrando para vocês essas linhas de resistência aqui, tá bom? Pessoal, vamos olhar aqui então as principais altcoins, né, que o pessoal tem pedido bastante aí, vamos começar aqui então com o BNB em relação ao dólar, tá, então aqui o BNB em relação ao dólar, eu fiz essa extensão Fibonacci aqui, inclusive no vídeo que eu fiz com o professor Edgar Moraes, tá, então vou deixar o link aqui em cima, eu mostrei quando eu fiz essa extensão aqui, então a região que o BNB está tramando a resistência aqui é exatamente a região do 618, tá, 618 de extensão aqui, então ele está formando aqui agora um treino ascendente, né pessoal, o que eu acredito aqui agora, tá, eu acho uma região boa de compra aqui agora para o BNB, tá, essa região aqui dos 670 dólares, essa é uma região interessante fazer uma compra, tá, um pouquinho mais abaixo, porque essa região aqui do 05, tá, 05 de extensão Fibonacci, pode ser que a gente venha buscar, inclusive aqui está bem, né, bem, bem similar aqui com esse topo anterior, tá, então eu acho que o BNB pode retestar esse topo anterior, ficou na casa aqui mais ou menos dos, bem aqui rapidamente, dos 638 dólares, tá bom, essa é uma região interessante que vale a pena ficar de olho para o BNB aqui, se ele romper para cima, pessoal, daí esse alvo aqui na região dos 750 dólares, tá, do 0786, acho que é uma região importante de ficar de olho, tá, eu acredito que, obviamente, se as altcoins continuarem subindo aí, vai depender da dominância do Bitcoin, mas as altcoins vão ter um espaço maior para subir, quanto mais tempo o Bitcoin ficar acumulando, fazendo isso aqui, pessoal, andando de lado mesmo aqui, nessa região aqui, para mim, mais espaço as altcoins vão ter para subir, porque, basicamente, as pessoas ficam, né, entediadas de operar Bitcoin, que nem eu, não estou operando Bitcoin nesse momento, estou olhando aqui as altcoins para operar algumas, né, poder fazer aqui minhas operações, porque, inclusive, tentar acumular algumas delas aqui, né, porque eu sei que tem potencial, até Litecoin também, que eu falei um pouquinho, tentando acumular mais, porque tem potencial bem grande de subir muito de preço, então, tirar lucros do Bitcoin, do Ethereum e botar em outras altcoins, tá, isso que eu estou querendo dizer para vocês, então, é o que eu estou fazendo aqui um pouquinho, aqui, né, vendo outras altcoins e tem potencial de subir para poder tirar esses lucros e colocar nelas, enquanto o bull market estiver rodando, pessoal, na minha opinião, está indo aqui, está numa fase só de acumulação aqui mesmo do Bitcoin, tá, enquanto estiver rodando o bull market, para mim, eu vou estar botando, né, meus lucros em outros projetos, em outras altcoins, para poder, né, a gente aumentar cada vez mais nosso capital, tá, essa é a ideia, porque ficar só em Bitcoin também, né, você vai ficar um pouco ali, não vai aproveitar todo o potencial desse bull market, tá, e eu quero falar aqui no canal também sobre mais altcoins que eu vou estar operando aqui em breve para vocês, tá, outras altcoins que eu estou também comprando aqui na Uniswap, na PancakeSwap, eu vou mostrar para vocês aqui no canal, também no grupo Telegram, sempre é bom ficar atento que essas altcoins, tá, é o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá, pessoal, então, não saiam seguindo de forma aí, né, cega, eu quero mostrar para vocês aqui como eu faço as minhas análises, tá, então, para mim aqui, BNB, região de suporte interessante, na região aqui dos 638 dólares, tá, e rompendo os 680 aqui, 680 dólares mais ou menos, a gente pode buscar os 750 dólares aqui, tá, pessoal, se a gente medir esse alvo aqui, até inclusive, eu medir esse alvo desse triângulo, seria, buscaria próximo a essa região aí, tá, então, seria o alvo de 750 dólares, que eu acredito que a BNB vai chegar com certeza nesse bull market, tá, eu não sei se vai ser agora, né, vai depender do preço do Bitcoin aí, ela pode aqui agora, né, como eu falei, buscar esse suporte e depois voltar a subir, tá bom, vamos olhar aqui agora, então, a ADA Cardano, pessoal, a ADA em relação ao dólar, tá, a ADA aqui também está formando, depois que ela rompeu aqui essa, o topo histórico, também faz algo bem parecido, ela está consolidando aqui também, fazendo o mesmo padrão aqui de triângulo ascendente, né, ela retestou aqui esse topo anterior, pessoal, o que eu olharia aqui para a ADA também, seria uma boa compra, nessa região aqui, mais ou menos, dos 166 dólares, tá, pode ser uma região interessante, interessante, desculpa, 1 dólar e 66 centavos, pode ser uma região interessante de compra aqui para a ADA Cardano, tá bom, se ela romper esse aqui para cima, pessoal, romper esse padrão aqui para cima, a gente pode medir o alvo mais ou menos assim, ó, tá, então, rompendo aqui para cima esse padrão, a gente vai buscar a região lá dos 2 dólares e 7 centavos, tá, que eu falei no último vídeo também da ADA Cardano, que ela buscaria a região dos 2 dólares e 10 centavos, tá bom, então, para mim, a ADA aqui tem, é um padrão de continuação também, que ela está fazendo aqui, tá, não está dos melhores, aqui também a gente pode desenhar esse aqui como canal também, pode virar um canalzinho também, ó, se você quiser fazer aqui esse padrão, pode virar um canalzinho também, tá, mas, dá para apontar também esse triângulo ascendente que ela está formando aqui, tá bom, e eu acho que a ADA vai ter um ponto, vai ter bastante potencial de subir, principalmente porque em relação ao Bitcoin, se a gente puxar esse gráfico aqui, dá para ver que a ADA, ó, vamos puxar o gráfico diário, ela tem um espaço bem grande de, de explodir em relação ao Bitcoin, tá, uma boa forma de acumular o Bitcoin também, tá bom, então aqui, ó, como a gente pode ver que agora ela está aqui querendo fazer, né, fazer esse, um pivôzão de alta aqui no gráfico diário, né, ela está querendo romper o topo anterior aqui na região, em relação ao Bitcoin, tá, pessoal, então está buscando romper, rompendo isso aqui, ó, a gente pode formar, a gente pode buscar esse alvo aqui mais ou menos, tá, então seria desse topo aqui, né, até esse fundo, a gente pode buscar mais ou menos esse alvo aqui, para a ADA Cardano, é que a gente buscaria aqui a região lá dos 4.558 satoshis, que levaria para essa casa aqui, acho que esse nível aqui para mim eu ficaria atento, tá, esse nívelzinho aqui, ó, esse topo que ela fez lá em, em 7 de maio de 2018, né, desculpa, 2 de maio de 2018, esse alvo que eu buscaria aqui seria na faixa dos, deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto é que está, na faixa dos 4.164 satoshis, tá, para a ADA, então rompendo esse topinho aqui, fazendo esse pulvozinho de alta, pessoal, esse é o alvo que eu ficaria de olho para a ADA Cardano, eu acho que ela tem um potencial bem grande de subir, mas eu acho que tem outras altcoins, inclusive a Litecoin tem potencial ainda maior, na minha opinião, tá bom, então por isso vamos olhar aqui a Litecoin, tá, a Litecoin em relação ao dólar primeiro, então aqui, a Litecoin em relação ao dólar, o que foi legal aqui, pessoal, fiz uma extensão Fibonacci, ó, e a Litecoin em relação ao dólar, ela foi buscar exatamente, pessoal, foi exatamente na casa dos, aqui na casa dos 100% de extensão, tá, então essa extensão, como é que eu fiz aqui essa extensão, para ver qual o potencial da moeda, até onde ela pode chegar, ó, então desse topo até o fundo, né, até a primeira retração que ela fez, lá que foi aqui mais ou menos no dia 2 de maio de 2019, tá, então eu fiz essa extensão Fibonacci, para ver onde a Litecoin pode buscar, ela rompeu o topo, foi buscar uns 413 dólares aqui, tá, e para mim a Litecoin vai buscar aí os 1.000 dólares, pessoal, tá, os 1.100 dólares aí, eu acho que ela tem um potencial bem grande de subir, tá, então obviamente vai depender aqui um pouco mais do Bitcoin que vai acontecer, né, mas aqui a Ara Cardano, desculpa, a Litecoin foi buscar então essa extensão de 100%, né, agora aqui nesse momento, pessoal, ela está formando também esse padrãozinho aqui, né, esse padrão, um padrão aqui, um triângulo, tá bom, então aqui eu ficaria aqui de olho para a Litecoin, talvez fazer uma compra aqui, uma compra nessa região, está retestando aqui o topo, tá, da máxima histórica agora nesse momento, né, pode ser uma boa compra aqui, uma compra parcial aqui, e uma outra compra nessa região dos 357 dólares, tá, que seria bem próximo desse suporte aqui, desse suporte, essa linha aqui, desse triângulo, tá bom, então isso aqui ficaria de olho aqui para a da, desculpa, para a Litecoin, tá, mais a Litecoin em relação ao Bitcoin, pessoal, aqui que a gente pode ver que tem potencial super grande, e dá para ver aqui, vou te mudar o gráfico diário para a gente poder ver, eu tinha mostrado isso aqui em outro vídeo para vocês também, ela rompeu esse canal aqui, tá, esse canalzinho de baixa, né, retestou esse topo aqui, rompeu o topo para cima, pessoal, é aqui, agora vou buscar essa região aqui dos 6.940 satoshas, né, esse topo que ela testou, para mim ela rompeu essa região aqui dos 6.940, a gente vai buscar aqui, ó, essa região dos 8.093 satoshas, tá, então ela tem um espaço bem grande para subir em relação ao Bitcoin, olha só, eu vou puxar aqui esse gráfico para a gente dar uma olhadinha, a gente está aqui recém no começo aqui ainda, pessoal, tem um espaço muito grande para a Litecoin subir, tá, vamos ver, tá, a Litecoin tem potencial bacana, ela perdeu aquela hype toda que ela tinha lá de 2018, enfim, mas eu estou acreditando que é um projeto que é muito, tem muito, está muito consolidado no mercado, né, um projeto que é, que é sério, enfim, as pessoas, né, acho que pode entrar um dinheiro forte aí para a Litecoin, essa é a minha opinião, eu estou colocando também lucros aqui um pouco em Litecoin, tá bom, essa é a minha ideia. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá, obrigado por participar de vocês, se vocês estão gostando do vídeo aí, não se esqueçam de deixar o like, eu estou aqui em um lugar super bonito, vou mostrar para vocês aqui o lugar que eu estou, que lugar bonito, estou aqui na frente do mar aqui, tem uma vista fenomenal aqui, vou curtir daqui a pouquinho um pôr do sol aqui, pessoal, tá, então, espero que vocês estejam aproveitando o vídeo de vocês aí, tá, e a gente se vê em breve para o próximo vídeo, então, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho